5 Minutos Percadeira Já me amarrou Quando tocau briseiro Eu fico me pisando assim Não joga Betão vai Kiko O grandão maior fatto do meu pare Dão assim Não joga Betão vai Kiko Bandeira O grandão maior钱 do meu pare Dão assim Não joga Betão vai Kiko O grandão maiorção Não joga Betão vai Kiko Eu passei na mão no corte com o nome do caroto e assim eu venho Fui preparar o YouTube do YouTube Já começou eu tô chiando O meu gravão tá no talô, resgato tudo de shortinho, eu me amarro Fui preparar o YouTube do YouTube do YouTube Já começou eu tô chiando O meu gravão tá no talô, resgato tudo de shortinho, eu me amarro Quando toca o piseiro eu fico me pisando Fizinho, joga o Rabetão, vai Kiko Rabetão Vem me o Rabetão, é o som do meu caridão Fizinho, joga o Rabetão, vai Kiko Rabetão Vem me o Rabetão, é o som do meu caridão Aszinha não joga o Rabetão, vai Kiko Rabetão Vem me o Rabetão, é o som do meu caridão Aszinha não joga o Rabetão, vai Kiko Rabetão Joga o baixíssimo assim, ó, vem Dancinha, dancinha Aszinha não joga o Rabetão, vai Kiko Rabetão Vem me o Rabetão Aszinha não joga o Rabetão, vai Kiko Rabetão Vem me o Rabetão, vai Kiko Rabetão Aszinha não joga o Rabetão, vai Kiko Rabetão Lucas, meu parceiro Galenri do Fiat, treme-treme, tá com nóis? Será que ele consegue até avisar, né menino? Meu parceiro Daniel, disque gelada, tamo jogando Vamos lá pros irmãos, olha, meu parceiro Diego, fala Diogo E aí, meu parceiro Felipe, a Jonathan, a Boriúria Eu tô aqui, né? Bora viver